e salve rapaziada mais um vídeo no canal do look certo e vamos comentar sobre as fotos aí que foi soltada aí no youtube na verdade galera essas fotos aí provém do canal do souza mobile galera certo ele trouxe aí na íntegra as imagens aí provavelmente o cérebro passou para ele certo então para você ver o vídeo completo ele fazendo análise lá por cima galera realmente do que foi dito aí para ele com certeza ele deve ter mais informações galera vamos lá no canal do souza mobile certo vou deixar a descrição do vídeo que é da onde que eu vi que essa fonte saiu galera beleza um amigo meu passou para mim no atos aqui essas imagens um nome do meu top aqui o leão só que essas imagens aí eu creio que o primeiro a ter se soltado ela e foi o souza então como os créditos é 100% do souza eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dele galera beleza para vocês assistirem o vídeo se vocês quiserem também se inscrever no canal dele que vale a pena moleque é top conteúdo dele certo de reb também e vamos comentar galera vamos comentar aí olha que show galera olha que show as imagens aí galera ó para você ver ó como que vai ser o menu mais ou menos ó carros ebaixados online player aí você coloca o nome do player ali e julgar galera certo olha que show galera aqui top mesmo que vai ser e aqui tá tipo um segundo menu galera eu acho que esse menino aqui vai ser do do rebe galera esse aqui do causa e abaixados online e esse aqui do rebe não tenho certeza galera eu preciso eu tô como eu tô aqui no trabalho eu não vi o vídeo do souza completo certo só receber as imagens aí eu sei que as imagens aí do canal do souza só que eu não vi as informações que ele disse eu vou assistir com calma lá eu tô aqui no horário de trabalho e vou ver se eu consigo comentar e fazer um outro vídeo para vocês mas em primeira mão que o look tem para falar aí olha que top esse menu aqui provavelmente aqui também vai ser um menu galera certo e olha que top aí ó e provavelmente dá para vocês ver né galera o o o léo e a tem uma letícia ali junto no mesmo bloco aí certo tem uma opção ali embaixo também nova e um tá virado para o outro aí tem as fardas ali em cima né o traje né de polícia dá para você entrar como se fosse polícia no jogo mano tá top galera tá muito legal certo então do que tem essas duas imagens aqui certo que foi aí crédito 100% do souza né essas imagens aí são do canal do souza que eu vi lá então créditos aí 100% a ele galera beleza o look só tá trazendo informação aí para vocês né que as imagens aí tá para gente então a gente pode comentar mas né quem trouxe aí 100% aí primeiro oficial foi o souza canal dele na descrição galera beleza então look tá comentando por cima aqui as fotos depois vai ter um vídeo específico falando aí a gente vai trocar mais ideias sobre isso aí certo então acompanha aí que no canal do look que a gente vai mostrando para vocês aí certo as spoiler das atualizações beleza então é isso tropinha massa no like aí tamo junto obrigado que esse vídeo até agora aí certo vou soltar para vocês fiquem com deus até o próximo vídeo para mim